Estamos de volta com o seu Espelho Mágico e hoje falando sobre como as crianças engordaram durante a pandemia. Obesidade infantil se agrava durante a pandemia, minha gente. Conosco aqui a Rafaela Cordeiro, ela que é nutricionista especializada em uma boa dieta para você, para o seu filho, para mim, para todo mundo, né gente? Mas antes de continuar aqui o bate-papo com a Rafaela, essa entrevista gostosa, agradável, eu quero te dar uma dica. Todo mundo sabe que saúde é no Laboratório Mansoni. Exames laboratoriais, exame toxicológico, saúde, gente. Liga aí para o São Geraldo, o telefone 3274-8630. 3274-8630. Laboratório Mansoni está bem no centro de BH, Avenida Amazonas. É, gente. Liga aí, 3274-8630. Um abraço para a turma toda do Laboratório Mansoni. Ô Rafa, no primeiro bloco nós vimos aí a situação, né? Do Arthur, da Gislaine, um beijo para eles, falando sobre essa questão da obesidade infantil. E aí, eu quero aqui saber de você o seguinte, a dieta, ela precisa de ser individualizada, mesmo quando é de criança para criança, não é isso? Sim. Por que que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade e um hábito e uma preferência, uma cultura, né? Então, individualizar a alimentação daquela pessoa, fazer uma proposta alimentar, um plano alimentar, faz com que essa pessoa tenha mais aderência e sustentabilidade daquilo ali, entende? Logo, atingir o objetivo e manter-se no objetivo é mais fácil. Porque quando a gente pega coisas genéricas, que não são para a gente, né? Por muito pouco tempo você acaba utilizando. Então, tem que ser mesmo, como eu sempre digo, personalizado. A proposta alimentar tem que ser feita para você, com sua cara e não com a minha. É, quando de acordo com os hábitos também, né? Levando um monte de coisa em consideração, que horas que acordam, que horas que dão, faz esses físicos, não faz, né? Do que que eu gosto, do que que eu não gosto, tudo isso para a gente poder fazer com que fique legal, prazeroso e duradouro. Então, e muitas mães estão passando por isso, seus filhos que engordaram. Para essas mães, de uma maneira em geral, inclusive para aquela que está me assistindo, está no interior, não tem acesso assim fácil com o nutricionista, o que que essa mãe pode fazer para melhorar a alimentação da sua casa de uma maneira em geral? Bom, eu começaria pela dica. Tire do alcance dos olhos aquilo que não deve, entende? E deixe no alcance dos olhos o que deve. Ou seja, não leve para casa, né? Não compre para a sua casa aquilo que a gente não deve consumir. Deixa para comprar em momentos pontuais. Por exemplo, ah, eu quero comer isso hoje, sei lá, um chocolate. Então, vou comprar o chocolate na hora que eu quiser consumir. E não deixe o chocolate em casa. Ou qualquer outra coisa, né? Eu só dei um exemplo de chocolate. Pode ser biscoito, né? Poderia ser vários outros exemplos. Não deixe ao alcance dos olhos o que não deve. Porque quando está muito fácil, a gente acaba pegando. O cérebro já perde, né? Já perde, você está vendo, né? A gente tem uma grande diferença entre fome e vontade de comer, né? Fome é biológica, é uma necessidade orgânica. Vontade de comer, eu vi, eu lembrei, eu senti um cheiro. Alguém falou, eu estou ansioso, eu estou ansioso. E aí, quando a gente tem o alcance das mãos, como eu brinquei, aquilo que não deve, a vontade de comer, ela pode imperar, né? E nessa hora, essa conta não fecha. E o que acontece? A gente começa a ganhar peso aí, se isso for frequente, frequente, frequente. O grande vilão da obesidade infantil é o refrigerante? Refrigerante, né? Na verdade, pode ser um doce, né? Pode ser um doce. O açúcar, o refrigerante é rico em açúcar, né? É um alimento ultraprocessado, sem valor nutricional nenhum, né? Densidade calórica alta em suas versões tradicionais. Então, assim, ele pode ser um dos vilões. Mas tem criança também, eu conheço, que não toma refrigerante e nem por isso deixou ou deixa de ganhar peso. Então, a gente tem os biscoitos, eu acho que eles podem, mesmo aqueles que são mais simples, eles podem ser grandes vilões, porque muitas vezes a gente acha que é uma forma de alimentar bem alguém e não é. Geralmente, eles possuem muito açúcar na composição, muita gordura, né? Às vezes, a pessoa troca o pão para o biscoito, aí aquela criança ou aquele adolescente come um pacote de biscoito que, se fosse equiparar, estaria comendo oito pães, por exemplo. Entende? Nossa, mãe, muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eu acho que vale o que eu falei. Tem caso que deve desmistificar algumas coisas, como o próprio pão que eu acabei de dizer, né? Pão é uma delícia, né? Pão é uma delícia. E tem gente que corta o pão, assim, né? Mas corta o pão e, como eu disse, vai no biscoito ou vai em bolos, né? Bolos, às vezes, artificiais, por exemplo, industrializados, na verdade. E aí, são trocas pouco saudáveis, pouco inteligentes. E outra dica que eu dou, Patrícia, é o seguinte, é voltar a alimentação nossa, de nossas crianças, para a alimentação de verdade. Comida de verdade. Comida de verdade, sabe? Fugir o máximo que puder desses fast food, desses ultraprocessados. Eu sempre falo, fugir dos industrializados é impossível. O arroz que chega na nossa casa, lá que a gente compra no supermercado, ele passou pela indústria. Mas tem que entender o que é industrializado, o que é ultraprocessado, né? E poder fazer melhores escolhas. Ler os rótulos também, né? Muito importante. Nós já temos leis, inclusive, que trazem aí a obrigatoriedade das empresas em informar, né? De forma mais clara, né? A informação mais clara, mais precisa, né? Porque eu li e não entendia nada, sabe, gente? Falava, ah, meu estômago não sabe ler, vou comer esse mesmo. É verdade. E não pode, né? É, o rótulo é a ferramenta que a gente tem a nosso favor, né? Pra gente saber o que a gente, de fato, tá levando pra casa. E cada dia que passa, essa exigência de realmente saber o que tá levando pra casa, ela aumenta. Então, a cada dia que passa, essa rotulagem vai ser mais eficiente pra nós, consumidores. Entendi. Um bom café da manhã para uma criança, tá, gente? Estou falando agora pra criança. Um bom café da manhã tem que ter o quê pro nosso, nossos filhos? Olha, pensando, né? Como eu disse, uma individualidade que a gente tem que levar em consideração, mas a gente pode pensar no carboidrato que vai do pão, né? Como eu disse, eu sempre oriento que evite os biscoitos, pelo menos com frequência, né? Aí a gente pode pensar em um recheio. O que que poderia ser um recheio pra esse pão? Pode ser um queijo, pode ser um ovinho mexido. O que que essa criança gosta? E pra bebê, né? O que que ela gosta? Será que ela gosta de um cafezinho? Dependendo da idade, até um cafezinho com leite pode entrar, né? Ou então prefere um suco. Uma vitamina. Uma vitamina. Exatamente. Tem gente que não gosta muito de comer de manhã, comer no ato de mastigar. E aceita muito bem uma vitamina pra se alimentar, não necessariamente mastigável. É. Entende? Fruta. Então, assim, como eu tô dizendo, fazer refeições compostas por alimentos de verdade, o mínimo industrializado possível, né? Pra que isso tenha impacto positivo no organismo mesmo. Um almoço. O que seria um almoço saudável para uma criança? O que que tem que ter nesse almoço? Então, pegar mais uma vez todos os grupos alimentares, né? Variedade é a chave pra ter uma boa alimentação, tá? O prato colorido. O prato colorido. O famoso prato colorido. É, então eu posso ir do arroz à batata. Da batata ao macarrão. Do feijão a outra leguminosa, sei lá, como o grão de bico. Salada variada. Pelo menos três vegetais no prato todo dia é uma boa recomendação. Uma proteína. Essa proteína pode ser, né? Uma carne branca, uma carne vermelha mais magra. Pode ser... Ovos, né? Uma omelete. Ou seja, um prato balanceado, bem colorido, né? E partindo dessa ideia. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, variedade. Quando eu tenho alimentos variados na minha alimentação, eu mando pro meu organismo nutrientes variados também pra esse organismo trabalhar de forma eficiente. É, muito bom, viu? E aí, gente? O lanche da tarde, aquele lanche que a criança tá na aula online e muitas crianças ainda não voltaram pra aula presencial, como driblar aí essa mastigação toda hora a criança na cozinha? Pois é. Aí tem que dar uma olhada. O que podemos pensar também? É lógico que a gente já falou sobre isso. A ansiedade pode ser um ponto forte que tá fazendo ela toda hora ir à cozinha. Mas também, talvez, as refeições pregressas, café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, eles podem estar pequenos, sabia? E aí, isso reflete uma beliscação mais... Toda hora que é uma coisa à tarde, né? Exatamente. Pode ser reflexo de uma fome não resolvida nas refeições anteriores, pode ser reflexo de uma ansiedade, né? Aí, nessa hora aí, pra evitar que a criança vá toda hora busque um biscoito. Eu falo biscoito porque biscoito é muito comum, muito comum e muito prático, né? Ofereça frutas, né? Oferece um suco, alguma coisa assim que venha nessa substituição, que traga essa proposta de uma alimentação de verdade e que vai trazer, além de energia, né? Vai trazer esse papel nutricional também que é tão importante pro nosso corpo funcionar bem, como eu falei. É, nutrir o nosso corpo, né, gente? Um corpo nutrido também, ele tem uma imunidade muito maior, né? Gente, que delícia bater o papo aqui com a Rafaela Cordeiro. Rafa, onde que as pessoas podem te encontrar? Ai, o prazer é todo meu. Ó, vocês podem me encontrar pelo telefone, né? É o 319-9741-8119. Eu vou te pedir o seu Instagram, pra gente colocar na tela aí, ó, tem o seu Instagram, né? Tá, é o Rafaela, só que meu nome é com PH e dois Ls. Que quer, irmão, PH de farmácia, gente. É. Rafaela com dois Ls, hein? Cordeiro Nutricão. Ah, excelente. Repete, por favor, o arroba Rafaela Cordeiro Nutricão. Isso, exatamente. As pessoas me encontram lá também. Que prazer receber você aqui. Volte sempre com essas dicas maravilhosas, né? O espelho mágico é todo seu. Muito obrigada pela preferência. Ó, gente, chegamos ao final de mais um Espelho Mágico. É, cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua cabeça. Gente, mas se permita, vamos olhar pra frente e vamos ver aí com o que podemos fazer pra auxiliar tanto os nossos filhos, os nossos pequenos, né? Que é o nosso maior patrimônio, claro. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã, até a semana inteira com as reprises. Gratidão e alegria. Até mais. Legenda Adriana Zanotto